Oi gente, nós vamos começar um vídeo aqui pra vocês muito legal, domingou né, olha aí quem tá com a gente hoje Eu, a Maria Laura pessoal, Maria Laura tá aqui A Sabrina raramente passava um final de semana com a gente, hoje ela está aqui no canal Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, me acompanhe no Instagram Nosso canal Nosso canal, o canal da família Me acompanha lá no Instagram, segue o Instagram da loja, o meu Instagram pessoal E bora comigo passar o domingão aqui em família Que hoje a noite eu vou pegar o busão pra ir viajar, buscar mercadoria, tá? Mas antes eu vou mostrar pra vocês nosso domingo Gente, da minha madrinha aos domingos Olha gente, nova revolução, a dica Porque eu sou chique Nesse canal tem até dicas, olha a diquinha Ó, eu vou dar a dica pra vocês É... Mãe Zena Meu Deus, ainda é coisa caseira na cabeça Mãe Zena É... Babosa Mel E... Óleo de... Argan Óleo de cozinha É óleo de cozinha Azeite É assim Azeite de quê? Só azeite Azeite Ah, meu Deus É cada... E vamos ver o resultado depois, gente Cabelo dela pegando fogo Ó o pai aqui Dá um oi pai pro canal Oi canal Tá nervoso Pai tá meio bravo hoje, madrinha Sem cerveja? Dor de dente Dá uma latinha pra ele Ó o Pelé, gente Esse é meu tio Ó, mais um que tá nervoso hoje Ó, pai Vamos tomar guarapa Pensa que é pinda e toma guarapa Gente, eu tô aqui hoje Na minha futura chácara Essa chácara aqui futuramente será minha Ó o Pelé, ela olhando Porque a minha madrinha A madrinha é segunda mãe dela Deixo tudo pra mim Né, Pelé? Você... Você tá falando? A chácara? Minha futura chácara já tá gravada aqui Vai ter que brigar com ela e com os filhos dela Mas eu sou a filha mulher, né, madrinha? Ai, me põe ela no canal Tá linda O pessoal gosta sim Que a gente... Vocês também são assim, né, pessoal? Na vida real Da verdade Ai, eu amo minha vida Minha vida é simples Mas você mora lá na cidade, né? Não é pra eu morar mais na chácara, não Agora ela mora perto de... É um lazer muito gostoso Pra gente ficar final de semana Depois eu vou filmar a chácara aqui pra vocês Não tem mais porquinho? O que é que tem aqui? Uns porquinhos, gente Oi, já veio me cheirar, ó Dá oi porquinho pro canal Morde não Ó, aqui tem dois Branquinhos, ó E um mais escurinho Olha só Meu Deus do céu A gente veio aqui hoje pra fazer cocada, gente Vocês acreditam? Olha ali Minha mãe Olha que lindo Branquinho o coco Nós vamos fazer muita cocada hoje Olha, mãe, quem tá com a gente hoje Olha quem tá no final de semana com a família A Maria Laura quer algo de comer Ah, começou Tiroso Vocês gostam de castanha, gente? Olha aqui Eu adoro castanha Muito bom Secando no sol Tem uma coisa que eu amo na chácara da minha madrinha É esse pezinho aqui, gente Eu amo isso aqui, ó Ainda tem umas frutinhas aqui Ela não dá muito, não Mas quando tem, eu rapo tudo Olha aqui Eu adoro isso aqui, é Boticaba Olha aí, ó Aí, pessoal Começaram a fazer a cocada aqui, ó Eu vim auxiliar eles É, é daqui que sai o leite de coco É, de cabelo É, madrinha Podia passar coco na cabeça Olha aí Vamos fazer uma cocadinha Vai ver se a água de coco Não é bom pro cabelo também, né? É É A água de coco, eu acho Quebrem direto na cabeça Assim, vai despejando pra ver É, vou fazendo Meu pai continua ali na lida Paiê Meu pai tá muito nervoso hoje, gente Não sei o que que tá acontecendo Pega a casa Chegou a hora de moer a cama Olha ali, gente Olha, pessoal Meu Deus Esse sítio aqui, gente Uma vez o sítio era bom pra curtir Agora os vizinhos Olha a música dos vizinhos Meu Deus Madrinha falou que nós ia ver um lazer hoje Bem sossegado, né, mãe? É um menino Vou voltar pra cidade A Laira quer gravar alguma coisa O que que é, Laira? Vamos lá Anda, Laira Parece o pai Olha aqui, ó Esse é o pé de limão Eu dei o nome pra ele Qual que é? Pé limonado Limonado Que é bem docinho Olha os pé de abacaxi, gente Eu amo o pé de abacaxi da minha tia Então vem cá Eu dei o nome desse abacaxi aqui, ó Esse aqui, ó Abacaxi rebaixado Porque ele tá aqui caidinho Abacaxi rebaixado Essa é boa Meu Deus Olha os vizinhos Olha os vizinhos Mal piseiro Ali tem um abacaxi caído Vamos agora ralar coco Abacaxi Olha que orgulho, gente Nunca mais se acham mulher Nunca mais Nunca mais Olha como que é a chácara aqui, gente Ela não cai? E o Pelé O meu tio que acha que a Sabrina tá com gravidez psicológica Conta aí no canal, Sabrina Ele falou que a gente tá cabendo Ele não aceita Ele não acredita numa coisa dessa Viu, gente? Minhas gravações pro canal servem pra alguma coisa O pai, ele tava com óculos de pendurada aqui Eu fui ver no vídeo, né? Pra ver se tava mesmo Tá caçando o óculos dele Que ele perdeu Viu, gente? Eu sou muito útil na vida de vocês Eu vi que o Cucu Ele tava na camisa E agora eles tão procurando Perdeu o óculos do meu pai Vamos ver se nós achamos Achou, gente? Olha, ele não tá cego, mãe A prova de que ele não precisa de óculos Pisaram? Olha lá, gente Pisou em cima, coitadinho Mas não quebrou não, né, pai? Olha lá, achou, pai Ó, viu? Deus restaurou a tua visão Tá meio bravo, pai, hoje Ele tá com dor nos dentes Tá arrumado, pai? Achou 600 conto 600 conto Olha lá, ó Achou lá no meio Dá bravo Vai cuidar agora, pai Que você vai cuidar Gente, terminamos de ralar o coco Ralamos os dedos junto Ó, minha mão Eu ralei só um pouquinho Elas que ralou Será que vocês sabem um jeito diferente Pra ralar? Porque machuca tudo a mão no ralador E demora demais, né, pessoal? Olha ali, ó O tanto de... Vai dar bastante cocada Olha aí, gente Aqui todo mundo trabalha Até a Laira, né, Laira? Tirando o Pelé Quase tacou fogo em nós Aqui, ó Pelé Você vai parar no YouTube Ó, o Pelé Que faz tudo aqui na chácara O chaminé O fogão Tudo ele, ó Olha aí Que legal Ó a pia dele A pia dele é mais limpa Do que a nossa lá em casa Olha, mãe Brilhosa Mentira Olha, gente Hoje em dia tem asfalto Aqui no sítio Da minha madrinha Mas quando a gente começou A vir aqui não tinha Era tão diferente As casas eram todas de madeira Deixa eu ver se tem alguma aqui Pra mostrar pra vocês Gente Mas mudou muita coisa aqui A gente cresceu aqui Eu tinha... Para, Laira Eu era bem novinha Quando eu vinha pra cá Criança, criança Meus primos Nossa É muita coisa boa Que a gente viveu aqui Brincou Tem um açude Lá na frente do sítio Quando eu estiver indo embora Eu vou mostrar pra vocês A gente se reunia E ia lá pro açude Nossa, era muito top Olha aí Que bonito Gostoso Só que mudou muito Agora eu tô indo aqui No mercadinho Mercadinho da Dirce Vou lá pegar um leite condensado Entrei aqui pela área, gente Essa área aqui também A gente brincou tanto aqui Brinca quando o pessoal vem Também viajar Passear A gente vem aqui E fazer graça Porque a minha madrinha Morava aqui antes Aí tem acho que um ano Já que ela tá morando Lá na cidade Aí muito difícil A gente vir pra cá Ela vem sempre Ó as árvores aqui Bem gostoso Ali tem um monte de orquídea Que o Pelé coloca E tem bastante lembrança boa Olha só Eu não puxei esse domo aqui De cozinha não é comigo Olha aí que delícia Sabina é boa na cozinha Olha como é que tá ficando A cocada, gente Acho que demora um pouquinho Né, Tereza? Tereza E eles estão aqui, ó Descansando o almoço Segunda remessa de cocada A madrinha colocou a água O açúcar E o leite condensado Vou fazer a calda primeiro Já tem umas prontas Olha aqui, ó Isso aqui já tá pronta Já Agora vamos esperar Vai ter que enrolar, né, mãe? Vamos esperar esfriar Olha o tanto que eu ia fazer aqui ainda Cocada, claro Olha que delícia, gente Vocês gostam de cocada? Vou provar uma cocadinha Vamos ver se ficou boa, gente Olha a cara da mãe Pegou no canal, mãe Pega depois de pronta Eu que fiz Ela faz um fogo Pra fazer as coisas Na hora de fazer, ela pode Nossa, ficou bom Gente do céu Que delícia Ah, nós ficaimando Ele no fogo Eu vou mandar um pedacinho Pra cada inscrito do canal Aqui De cocada, tá? No próximo domingo A gente vai vir fazer mais Vai, Fábio Fica eles falando isso Vai que tem alguma grávida E daí fica Com contado Igual da minha macarronada Meu Deus do céu Aí lascou Gente, pensa num barulhão Nessa chácara Não tem mais chácara Igual de antigamente Olha Só o piseiro aqui Mais moderna a chácara Do que a cidade Lá no nosso bairro Não tem Terminou Última remessa De cocada E ia ter uma cocada Encharcada Tá chovendo, gente Olha aí Começou a chover E a casa do Pelé E a casa do Pelé Tá pingando Essa casa tem goteira Também Nessa casa tem goteira Gente, minha mãe tem mania De dar mal resposta Eu falo Mãe, é pra fazer as coisas Não, põe na minha cabeça Agora eu ponhei Tá bom? Vamos deixar Vai cair Estamos indo embora Olha lá A mãe A Tereza Meu pai com pressa E nós vamos embora Choveu aqui, ó Climinha gostoso De chá Cocada tá lá na panela Ó, a mãe catou a cocada Da madrinha Tá levando Eu peguei as melhores Coco Pra que esse bando de coco aí? Pô na casa é mais Cocada lá em casa? Olha aí, gente A estrada aqui Que eu falei pra vocês Que tem o O rio do Cazulo Que é onde a gente vinha Aqui no Como é que? Represa? Lá no rio Represa Uma vez eu caí Com a mão da minha madrinha Aqui dentro Que tem história Esse rio aqui Olha aí Nós tomamos uma banha E dá pra acreditar, gente? Já cheguei em casa, gente Agora eu tô indo Ali no meu terreno Já arrumei minha mala também Na verdade Tô terminando de arrumar, né? Não tá tudo pronto Que eu vou pegar o ônibus 11 horas da noite Pra ir pra Cuiabá E pegar o avião E é isso, gente Que eu tinha pra mostrar Pra vocês hoje Domingão com a família Na chácara Fazendo cocada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E aguardem que vai ter Muito vídeo por aí, tá? Partiu! Amanhã eu tô lá em São Paulo E vai ter vídeo Tchau! Até o próximo vídeo Tchau!